Não consigo tirar da minha cabeça esses olhos que nunca vi tão perto A ponto de bater o cílio no meu Não sai da mente o sorriso entreaberto Eu penso se eu tô errado ou se eu tô certo em cultivar esse bem querer O problema é que já tem alguém do seu lado E eu me sinto tão errado em tentar me aproximar Por isso eu mantenho a distância necessária Pra que não se esqueça a minha cara Que ao meu lado é um bom lugar Mas que isso eu não vou fazer Apesar de querer como eu quero e como eu quero Apesar de querer como eu quero e como eu quero Apesar de querer como eu quero e como eu quero Não consigo tirar da minha cabeça esses olhos que nunca vi tão perto A ponto de bater o cílio no meu Não sai da mente o sorriso entreaberto Penso se eu tô errado ou se eu tô certo em cultivar esse bem querer O problema é que já tem alguém do seu lado E eu me sinto tão errado por tentar me aproximar Por isso eu mantenho a distância necessária Pra que não se esqueça a minha cara Que ao meu lado é um bom lugar Apesar de querer como eu quero e como eu quero e como eu quero Apesar de querer como eu quero e como eu quero Apesar de querer como eu quero e como eu quero Apesar de querer como eu quero e como eu quero Apesar de querer como eu quero Apesar de querer Ai, ai Ai, 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 ai